Para quem está começando, o que eu recomendo? O que você pode operar? Agora vamos entrar em uma parte já mais técnica. Eu te recomendo operar o mini índice, mas não por corretoras brasileiras. Vou te falar isso um pouco. Te recomendo operar o mini índice, mas não por corretoras brasileiras, e sim por corretoras internacionais, que te permitam operar lotes fracionados do mini índice. Beleza? Eu vou compartilhar minha tela aqui para desenhar isso aqui para você entender. Esconder minha cara aqui. Beleza. Deixa eu ver se vai aparecer aqui o meu desenho. Então, vamos lá. O mini índice, aqui nas corretoras você consegue comprar um lote, negociar um lote cada vez. Beleza? Consegue negociar um lote de cada vez. Em corretoras internacionais, você consegue negociar até a centésima parte disso. Você consegue negociar até 0.01. E isso te permite fazer uma gestão de risco bem adequada, mesmo que você tenha pouco dinheiro. Então, você não precisa comprar um lote, um contrato do mini índice de uma vez. Tem pouco dinheiro? Cara, não faz isso. Não comece um lote, um contrato inteiro. Você não precisa fazer isso. Eu não te recomendo que você faça isso. Recomendo que você procure um corretor internacional que ofereça. A corretora onde eu, pessoalmente, tenho conta, na corretora onde eu tenho conta, se chama BRA50. O nome do índice é um CFD, chama BRA50 e aí o mês de vencimento. Você pode operar o BRA50, o índice Bovespa, a partir de lote de 0.01. E isso é muito bacana. Por quê? Porque isso tira a questão do risco da sua conta. Mesmo que você tenha 100 dólares na conta, mesmo que você tenha 250 dólares na conta, você pode começar. Não vai para um lote cheio, não vai negociar o mini índice para um lote cheio com pouco dinheiro, cara. Você vai dar dinheiro para o mercado. Você vai estar assim, escrevendo um cheque para o mercado todo dia. Você vai perder dinheiro, é certeza. E não é certeza, tá? Porque certeza seria 100%. Mas eu falo assim, é 98% de certeza que você vai estar dando dinheiro para o mercado todo santo dia. E é importante que você entenda isso, que você precisa entender, que você faça, identifique qual é o melhor ativo para você operar, se você tem pouco dinheiro. Se você tem pouco dinheiro, não vai querer operar ouro, porque o ouro é pesado, o lote do ouro é pesado. Não vai querer operar o DAX, que é o índice da Alemanha, que é caro, é pesado, te consome margem, alavancagem, o mercado movimenta um pouco contra você, já te dá um stop grande, financeiramente falando, você perde dinheiro e pronto, acabou, foi embora, tchau. E aí? Então, tratar com responsabilidade, aqui eu já estou te dando uma dica, como começar com pouco capital, começa, por exemplo, pelo mini índice. Eu, particularmente, tenho, para quem quiser entender, para quem quiser abrir uma conta demo para testar, faz um teste, cara, não paga nada, a conta demo é para isso mesmo, tá? Esse é o link para você abrir uma conta demo lá na corretora onde eu tenho conta. Não tem que pagar nada, é só entrar e abrir, e aí lá você vai conseguir operar o mini índice de forma 100% gratuita e você vai conseguir ver que... E aí, recomendo aqui para você, você começar com lote de 0.01, ok? E aí entra, a gente já vai entrar agora em um outro tema que é delicado para o trader iniciante. É delicado para o trader iniciante por quê? Aí entra uma coisa que eu entendo, tá? Eu entendo verdadeiramente, eu realmente entendo, o que eu vou falar para você, um argumento que as pessoas usam para ligar aquele botãozinho, sabe? Botãozinho do... foda-se. Ligar o botãozinho do foda-se na conta pequena. Por quê? Quando o cara opera, né? Opera bem, certinho, com uma boa gestão de risco, o que acontece na prática? Acontece que ele consegue ganhar algum dinheiro, mas esse dinheiro é pouco. É pouco dinheiro. Falei, cara, operei hoje, levantei cedo, fiz tudo de forma disciplinada, organizada, fiz tudo o que tinha que fazer, da forma como eu tinha que fazer, tudo certinho, beleza. Fechei o dia positivo e ganhei um dólar. Aí o cara fala, cara, ganhei cinco reais. Aí você fala assim, meu, investi cinco, seis horas da minha vida e ganhei cinco reais hoje. Caraca, tio, parece que não está compensando. E aí o cara faz isso durante uns dez dias, quinze dias. E aí o que acontece? Ele fala, cara, eu vou ter que aumentar o lote aqui, porque senão não vai valer a pena eu ficar parado operando, por exemplo. E aqui entra em duas coisas. Primeiro, o desânimo de ganhar pouco. E eu entendo isso. Eu entendo 100%. O desânimo de ganhar pouco quando você está com uma conta pequena é um desânimo real, é um desânimo que eu compreendo e que faz sentido. Ok? E aqui, a partir disso, eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa instigar, colocar na sua cabeça que apesar de você estar ganhando pouco, seja você fazer day trade, swing trade, etc. Seja qualquer que for, o seu formato. Apesar de você estar ganhando pouco, é importante você entender que, mesmo que você seja day trade, a visão precisa ser de longo prazo. As operações não necessariamente precisam ser de longo prazo. Você pode fazer day trade. Você pode fazer scalping. Mas a visão, a perspectiva, a expectativa precisa ser de longo prazo. Tem que ser de longo prazo. Por quê? Porque senão não vai dar certo. Senão não vai dar certo. Então, a expectativa precisa, sim, ser de longo prazo. Entender que eu vou começar com pouco dinheiro hoje, vou operar bem, vou operar certo para aprender. Estou em um estágio, mas eu não posso olhar tanto para o resultado financeiro, porque o resultado financeiro não vai ser suficiente para você pagar as contas. Essa é a primeira coisa. A questão do desânimo de ganhar pouco dinheiro. Começo com pouco, ganho pouco, e isso não é suficiente para eu pagar minhas contas. Logo, eu desanimo, e aí eu vou lá e meto lote grande e quebro. E aí você entra para a estatística. Ok? Ok? Amém.